Ora viva, malta. Cá estamos nós, então, aqui. Continuar, então, esta nossa Liga dos Grandes com a FIFA 365 2 2024. Hoje, para a quinta jornada em que, hoje, os puros portugueses vão enfrentar clubes alemães e também um clube belga. Como podem ver, os escolhidos, então, são Frankfurt, Bayern de Nique e Genke. Já estão também aqui definidos os adversários e, geralmente, lá está pelas cores. A única incisão, por acaso, foi entre Bayern e Frankfurt. Duas equipas jogam de vermelho, mas o Bayern joga mais de branco e o Frankfurt joga mais de preto. Portanto, neste caso, então, como o Benfica também joga de vermelho e branco, escolhe, então, o Bayern. E o Frankfurt, então, novamente, exclusão de partes. O Sporting acaba sempre por ficar com os clubes de exclusão de partes. Vai, então, afrontar o Frankfurt. Também não é nada de boa memória para o Sporting. Parece mais fácil, não é? Mas o Frankfurt não é de boa memória para o Sporting. É a época passada não correu nada bem na última jornada, não é? Mas, pronto. Vamos ver, então, como é que corre hoje. Já sabem, sete saquetazinhos, mais. Agora é sempre assim. Sete saquetas. Quinta jornada, os portugueses finalmente tiveram a sua primeira vitória na jornada anterior contra clubes italianos, que, curiosamente, não calhou qualquer cromo de clubes italianos, o que serviu perfeitamente. Também para compensar o facto de, nas três primeiras jornadas, terem calhado pouquíssimos cromos de clubes portugueses. Vamos lá ver se continuamos aqui a ter muitos cromos de clubes portugueses. Começamos, então, aqui com o Manchester City. Posso já dizer, próxima jornada vamos ter, finalmente, os ingleses. Tenho deixado assim mais para o final, não é? Depois temos aqui o Pachuca, o Identity, o Sporting, então, aqui com Pedro Gonçalves e Rodrigo Ribeiro. Portanto, aqui um ponto. Agora, as cartas já sabem, é os pontos que até agora cada clube português tem. Sporting tem 5 pontos, Sporting tem 5 pontos, Benfica tem 4 pontos. Depois temos, então, aqui o Gakpo, o Darwin Nunes com o cabelo solto e o Mohamed Salah, Liverpool. Depois temos Arsenal, Martinelli e Trossard e temos, então, aqui código para vocês. Portanto, começa bem para o Sporting, já a ganhar 1 a 0, frente ao Frankfurt. Vamos lá. Ora bem, o que é que temos, então, aqui? Temos muito verde, mas é Panathinaikos, Brigoli, Magnussen e Maderovic. Depois temos Palmeiras, também verde, não é? Já Ilsen com Rafael Veiga. Temos da Lázio, Pedro com Filipe Anderson. Temos emblema do Pachuca e temos... Aí, pá, não diga, este que está sempre a calhar. Calha sempre pelo menos duas vezes. Por exemplo, se eu abrir uma caixa, calha pelo menos duas vezes. É garantido, digo eu. Depois temos, então, aqui o código. Vamos lá. Terceira saqueta. Portanto, continuam a não sair nem clubes portugueses, nem os seus adversários. Apenas se eu, então, aquele cromo do Sporting. Temos até mais Liverpool, Alisson, Alexander-Arnold e Andrew Robertson. Depois temos aqui a E-K, Domagos Vida com Ash Safi. Depois temos a Ajax com o Bergwies. Ou Bergwies. Acho que ninguém sabe, consegue dizer isto, numa não ser o próprio jogador. Kenneth Taylor. Agora, depois temos a emblema do Palmeiras e temos Real Madrid com Rüdiger e Mandi. E código para vocês. Agora, confirmar porque eu acho sempre tão estranho quando não calha portugueses nem adversários. Portugueses notaria logo, mas os adversários realmente não calham nada. Nada. Ainda bem, neste caso. Ainda bem, claro, para os clubes portugueses. O que a gente quer ver é... Eu, como tenho de ser neutro, não é? Apesar de ser Sportingista, mas neste caso tenho de ser neutro. Aqui tem de ser. Mas, naturalmente, fico sempre mais contente quando vejo os cromos dos clubes portugueses. Temos até um Jô Gómez com o Alexander Arnold. Os dois a apontar para o símbolo. Curioso. Não sei se todos os cromos estão assim do Liverpool. Não o reparei até agora. Temos Cristian Sanérico Garcia, Barcelona. Real Madrid e Nacho Carvajal. Mais um para o Sporting. E um mando com Nuno Santos. E temos Inter com Ian Somer e o Emil Alder, os guarda-redes do Inter. E temos código. Portanto, está a caber o Sporting. Porto e Benfica nem tanto, mas pelo menos não estão a perder. E depois já chega também daqueles traumas das primeiras jornadas. Vamos lá. Isto é do fim. 429. Exatamente. Rico Boas. Acho que já saiu numa abertura anterior desta liga. Temos aqui Antoine Griezmann, Atlético Madrid. Lázio com Luiz Alberto e Camada. A Bairro de Nique a aparecer. Conrad Leimer com Harry Kane. Portanto, Bairro de Nique a ganhar neste caso ao Benfica. Aliás, dois seguidos. Harry Kane também aqui com Harry Kane este ano. E código para vocês. Mas o Harry Kane este ano está ainda pior mesmo. Então, agora que ele tem uma equipa boa mesmo para ganhar títulos. Então, agora que ninguém para o homem. Pelo menos na Liga Alemã, claro. Vamos lá. Então, mais um. Benfica vai recuperar pelo menos um. Chiquinho com Arrealdi Maria. Depois temos PSG Donnarumma e Marquinhos. Temos Harry Maguire, Varane. Manchester United. Temos Ronald Araújo, Barcelona. E temos mais PSG que o Inam Bapé com Ascensio. E temos código para vocês. E vamos aí à última. Vamos à última já. Isso passa rápido, não é? Estes vídeos são mais rápidos. Apenas sete saquetas em cada vídeo. Ora bem, vamos lá ver se o Benfica ainda consegue recuperar ao Porto. O suporte em princípio já está garantido. Vamos ver, não é? Temos Francky de Jong, Pedri e Gavi. Barcelona. Atlético Madrid e os guarda-redes. Ao de lá com o Grebic. Mais Barcelona. Sufati e Rafinha. Pachuca com Eric Sanchez e Diório. E terminamos com o emblema do Marsella. Que também não conta para nada. E código para vocês. Mas pronto, isto quer dizer então que isto do Benfica começa a ficar para trás. Não é? Porque aqui mais uma derrota por 2-1. E neste caso então fica com apenas 4 pontos. O Porto pelo menos tem um empate. Neste caso fica com mais um ponto. Vai passar a 6. O Sporting é que passa para a frente. Pelo menos já sem ter o Porto ali empatado. Neste caso então vai passar a ter 8. Portanto será 8-6-4. O Sporting está na pole position. Podemos dizer assim. Para ganhar este time. Mas ainda faltam duas jornadas. Atenção. Duas jornadas ainda podem mudar muita coisa. Mas tarefa mais complicada neste caso para o Benfica. Já agora confirmar que não saíram aqui. Nem Gink. Nem mais Bayern. Nem Frankfurt. Que neste caso eu acho que não. 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 Acho que está tudo bem malta. Portanto é mesmo assim. Vamos então já atribuir os pontos. Já agora. Não é? Vamos também tirar estes cromos. Já está tudo feito. Mas pronto. Mais uma jornada feita malta. Espero então que tenham gostado. Naturalmente se são adeptos do Sporting vão gostar mais. Se são adeptos do Benfica vão gostar menos. Mas pronto. É assim. Isto é. Lá está. É completamente aleatório malta. Portanto mais 3 pontos vamos pôr aqui para o Sporting. Mais um para o Porto. E o Benfica então é que fica sem nada. Mas pronto. Espero então que tenham gostado aqui mais um vídeo. Sim. Já sabem. O vosso gosto muito. E portanto como sempre. Os vossos comentários sempre bem vindos. Subscrevam o canal se ainda não tiverem subscrito. E encontramos lá está em mais vídeos. E para a próxima e penúltima jornada. Vai envolver então 3 clubes ingleses. Supostamente vai ser mais complicado. Porque os clubes ingleses acho que têm aqui mais cromes. Não é? Mas pronto. Vamos ver então como é que corre. Fiquem bem. E até à próxima. Tchau. Tchau.